quebrou um bloco aqui hein rapaz porque que tu nunca foi ignorante na frente do teu pai hein é? porque que tu nunca foi ignorante na frente do teu pai tu me disse que é o brutão e tal mas eu nunca vi tu fazendo isso na frente do teu pai eu não gosto disso fala alto que eu não estou ouvindo não eu nunca gostei dessas coisas aí nunca gostou não? hum tá bom agora que está na frente do teu pai aqui tu está dizendo isso né? não hein? fala para qualquer outro quanto foi que tu já viu sendo ignorante em algum lugar? tu me respeita rapaz ah é? tá bom vou ver se tu não é agora tá deitada de boa né? hein? hã? tá deitada de boa né? é embaixo do sofá não é para deitar não é? é não é não? é para deitar o que você está? faz essas coisas aí eu quero ver teu pai está aqui só observando aproveitei esse momento que está todo mundo aqui e liguei a câmera aqui que eu quero ver se tu vai ser ignorante na frente dele nunca fui ignorante em ninguém ser ignorante ele já foi mas não é ignorante alguma vez com tu? não ainda não não? não olha aí rapaz foi um milagre mesmo porque com nós tudo aqui qualquer coisa que nós perguntamos para ele é uma resposta que ele tem vai errar não responde tudo direitinho não? responde responde tudo direitinho responde tudo direitinho eu já falei para ele que ele tem que ser gentil já respondeu as tarefas da escola já Jun? hã? já respondeu as tarefas da escola já? já estou terminando de responder só que eu não acho boas ainda ah depois eu vou ver se respondeu mesmo pronto olha aí ah então ele está respondendo tudo as tarefas? estou respondendo com a caneta pegando lápis e respondendo as tarefas com a caneta né? está vendo a aula online? ah é online não está tendo aula não presencial não é aula online aula online aula online aula online faz uns quatro e meia já que parou as aulas não foi? não foi? não é daqui em cinco meses já seis sete um ano que terminou as aulas já não não está não pronto o que é que teu pai está assistindo aí? televisão televisão? é pronto está assistindo televisão né? vai ai eu quero ver tu sair ignorando agora ai ai vai não não teu pai agora vai não vai 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 o que é o cabelo que tem pra tristar teu cabelo tá grande hein tu gosta de conseguir isso aí que teu pai tá assistindo é o que é o chaves é o chaves que ele tá assistindo é o chaves ó ele tá só esperando aqui eu quero ver tu ser ignorante na frente dele vai bora ver seja ignorante na frente do teu pai quem gosta do seu cabelo? a máquina se tu pega ele com essas ignorantes aí dando resposta no povo na tua frente aí nós vamos ter que conversar eu já falei pra ele já que esse negócio de ignorância aí não leva ninguém pra frente não viu por isso que eu não gosto dessas coisas eu me direito eu me direito rapaz porra aí rapaz pronto nós sai aí tu vê que já teve até vídeo gravado o povo faz uma pergunta pra ele sem conhecer a pessoa já vem com a resposta lá aí na frente isso ali é brincadeirinha animal cheio de brincadeirinha aí se ele responde a pessoa que ele não conhece responde o pessoal com carinho rapaz e vai tá respondendo é com carinho mesmo não é respondendo é com carinho respondendo é com carinho já almoçou? já vamos lá também café da manhã tomo café da manhã café da manhã e depois eu almocei foi? pronto só esperando a janta agora bora eu queria que tu dasse uma resposta daquela estudar e nós é aqui agora na frente do teu pai vai pronto eu quero ver ai quem disse que é bonzão? meu deus borracha é? borracha? acho que é borracha não sei é deve ser borracha tu escutou o que teu pai me disse? tu escutou? o que ele disse? o que? que se te pegar sendo ignorante aí vai conversar direito na frente dele bicho vai? é existe faz ai mano alguma pergunta pra ele ai que eu quero saber se ele vai pergunta qualquer coisa ai pra ele que eu quero ver se ele tem coragem de dar uma resposta no teu é é eu quero ver mesmo vai terminar de responder as tarefas é eita meu Deus na semana vamos mais tarde agora não meu deus pronto não vai fazer nada velho é que a hora que eu tiver fazendo alguma coisa eu cuore pronto bora 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 rapaz bora pra onde? bora ver o cara tu dá uma patada aqui está com cinco minutos aqui eu gravando aqui e doida pra tu dar um pra tu ficar com aquelas besteiras aqui na frente do teu pai velho eu não gosto dessas coisas mesmo não gosta é? pronto eu estou achando que você está mentindo ele não está dando patada em você não olha está vendo? está vendo? aí até ele está acreditando do patatinho ele está acreditando porque você nunca fez isso na frente dele faz na frente dele olha é um gato é? poxa é um gatinho é um gato? é um gato é um gatinho né? é um gatinho o que é? o que foi? olha ele está olhando ali ele está olhando ali o que é que você está fazendo aqui fora? tem que sentar aqui coer um retinho tomar um rei um azinho e esse bloco é para que? isso é que é bloco não é bloco e tu olhou para o lado por que? para que tu olhou para o lado? olha ele veio aqui de perto olhar e esse tanto de bloco é para que rapaz? meu Deus é hein Brutinho é? para que esse tanto de bloco é mesmo? está construindo aqui de novo é? responda rapaz é? porque tu perco hoje e esse aqui é para que? esse aqui é para que? não posso matar não posso matar aqui matar o que? matar o que? hein? ainda pergunto o que? hein? meu Deus para que é isso aqui Brutinho? o que? isso aqui isso aí olha para que é isso aqui rapaz? olha tua irmãzinha aqui Manu olha tua irmãzinha aí olha é minha mãe ui é? ela é Manu rapaz mas você só foi até o pai sair como é que tu não? é para comer pega um prato e começa com eu agora e lá é para o lado toda vez que ele vai responder para o pai sair de sentar e aí bora bora hein pô mas aqui não é lugar de sentar não pois você está ficando em casa aqui não é lugar de sentar não porque é bora a pessoa senta onde quiser tem no mundo da pessoa senta onde quiser e é que é para comer é? é para comer isso aqui é? coloca na boca e mastiga Eu quero ver tu fazer isso aí na frente do teu pai, faz na frente dele, faz, faz, por que tu não faz na frente dele? Chama lá Francito, diga lá pro pai dele onde jogou o negócio, vai. Tu sabe que isso ainda é pra sentar em cima? Tu tá sentado aí por que? Tu tá sentado aí, é? Não, eu tô deitado aqui. Por que? Rapaz, vai chamar lá o pai dele pra sair. Já almoçou? Tu não disse que tem alguém ter almoçado? Já almoçou? Jantei, jantei, jantei. Uma hora da manhã, uma hora da manhã, jantei. Pronto, vai tomar banho agora porco. Já tomou banho? Já tomou banho? Tu, Francito? Onde é? Corta esse cabelo, vai tomar banho, vai cortar esse cabelo. Já tomou banho hoje? Mas estou indo banhar agora. Espera aí. É? Chama o pai dele, chama o pai. Manel! Não, chama devagar. O que é isso? Ah, está tomando banho aqui. Não, foi não, foi não. Foi não. Foi não. Vai, está fazendo o que? Está tomando banho? Está tomando banho, é? Está tomando banho, é? Está tomando banho, é? Está tomando banho, é? Pronto. Pronto. Olha, olha. Olha, 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 olha o que onde está aqui dentro da areia aqui, olha. Eu perguntei se ele não tinha tomado banho disse que estava tomando banho aqui na areia. Olha o que ele fez com a areia aqui. Espanhou todinho, olha. É a terra, papai. E o tempo, olha o jeito do vento aí carregando terra. Marca, olha. Rapaz, bota esse moleque para dentro para dar um castigo, rapaz. oito meu Deus se eu fosse tu fazia ela tomar logo era o celular dele rapaz, dentro de casa rapaz, olha o jeito, olha o jeito hoje o vento está impossível olha o jeito que tu fez aqui na areia, rapaz rapaz, tu está ficando maluco rapaz nem mexendo na areia, a areia aqui rapaz é, meu Deus que sacanagem é, tu está espalhando na areia em? nada, eu ajunto ai, o que eu não espalhei ai eu ajunto ajunto? eu ajunto ai de novo ai tu está todo mundo amigo, todo mundo rapaz está com o pé no chão, quente ai agora tudo mundo é o vento hoje está trazendo muita terra de lugar ai a flor meu Deus bora ver o que que teu pai vai dizer agora bora vamos ver o que que tu vai dizer para teu pai eu quero ver tu cheguei na frente tu viu que ele te pegou na areia tu viu que ele te pegou na areia vamos entrar na parede ó coma pedra coma pedra coma pedra tava comendo uma pedrinha tava comendo uma pedrinha era? é o engasgo engasgo logo ó, engasgo logo coma mais pedrinha coma coma mais pedrinha né coma pedra coma pedra coma pedra o pai dela disse que vai dar um castigo nela pego ele em cima da areia coma pedra pego ele em cima da areia foda me saiu pego ele em cima da areia fica nesse vai 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 Empreda? Empreda engasada? Fé! Fé! Oi, fé! Menina! Menina! Entra aqui pra dentro! Entra lá pra dentro! Tu sai lá dentro por quê? Eu falo pra onde é que ele vai quebrando o bloco? É bom falar! Mas tu fala pra ele eu quebre tua cabeça também! Eu quebrei o bloco! Vamos entrar lá pra dentro! Eu quero que tu entras lá pra dentro! Vamos embora! Vamos embora entrar lá pra dentro! Tu não quer ser bonito! E o que é que tu quer com ele? Eu quero que tu fique lá dentro! Porque tu sabe... O que foi que você vem fazendo comigo? Tu vem aqui pra fora! Eu vou te dizer o que é! Eu vou pedir! O que foi que você vem caçar aqui mesmo? Tu sabe que tu não tem paciência! Eu quero ver... Ó! Manoel foi dizer! Coisa boa! Ó! Manoel foi dizer pra ele! É... Não vai dar nem pra fazer essa construção, rapaz! Pronto! Ah! Que eu não quebrei não, não! Não quebrou! Não quebrou! 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 Quebrou um bloco aqui, hein, rapaz! Ih! Eu quebrei bloco! Eu tava trazendo um que tava lá do outro lado de lá pra trazer pra cá! Foi Manoel que vai dizer, ó! Ele não mete não! A menina não quer dizer não! Não queria! Quebrando bloco! Tá! Era muito quebrando...